Não é fácil dizer adeus Alguém que a gente ama Não te ver ou dormir Sem você na mesma cama Não é fácil como irá dizer Sem o teu calor Noite fria, viro velado Te procurando Como é difícil dormir Sem teu calor Sem você, amor Vejo o tempo como mudou E como chove lá fora Como as lágrimas que correm No meu rosto agora Não é fácil Não é fácil como irá dizer Sem o teu calor Sem o teu calor Sem o teu calor Sem o teu calor Não é fácil como irá dizer Sem o teu calor Noite fria, viro velado Noite fria, viro velado Sem o teu calor 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 Sem o teu calor